Existe uma pensão, uma pensão civil especial, paga pela União, de acordo com a lei 6782 de 1980. Essa lei, ela trata de uma pensão civil desde lá dos Montepios, quem recebe sabe bastante sobre as particularidades dessa situação aqui. E aí o caso aqui que nos envolve é o seguinte, que o STJ entendeu e que parou a filha solteira à filha desquitada ou divorciada que voltou a depender economicamente da sua mãe ou do instituidor da pensão. Ou seja, se a pessoa, nesse caso aqui, foi que essa pessoa se divorciou e voltou a depender economicamente dos seus pais. E aí ela conseguiu provar essa situação de dependência econômica e aí o STJ entendeu que nesse caso ela se equipararia à filha solteira. E a filha solteira, de acordo com essa lei aqui, a 6782, a filha recebe a qualquer tempo e enquanto estiver viva, solteira, mas desde que prove essa dependência econômica. Ou seja, depois do pai faleceu, a mãe faleceu, ela começou a receber, desde que ela não comece qualquer atividade econômica ou não tenha qualquer outro rendimento ou não se case, ela vai continuar recebendo essa pensão. Eu vou deixar esse julgado na descrição, estou à disposição para qualquer esclarecimento. Isso aqui não é pensão militar de ex-combatente ou pensão militar. Isso aqui é uma situação relacionada à pensão civil paga pela União. Espero ter ajudado, se inscreva no nosso canal, um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau!